Ai que calor Nossa que vontade de tomar uma limonada Você quer uma limonada vegana? Ué menino? Mas limonada é vegana É verdade Então vamos fazer o seguinte Hoje eu vou te ensinar a fazer a limonada perfeita Meu nome é Jeffiotto e antes de mais nada você vai precisar de alguns limões Se sim, o meu favorito é o siciliano Começa ralando as raspas numa vasilha junto com duas colheres de açúcar Depois espreve nosso limão, daí pega um fuê ou um garfo e bate isso muito bem Agora você coloca gelo num copo, adiciona nossa misturinha E eu gosto de usar um pouco de água com gás, mas você pode usar água normal também Mas então bora ver se a gente vai gostar Pra você, minha deusa do Egito Bem vegana